Opa beleza tudo bom é o seguinte se você está procurando mais informações sobre esse produto aí fica comigo até o final desse vídeo então para que você não ser enganado ou enganada tá fica comigo até o final desse vídeo mas antes deixe de pedir um favor deixe um like neste vídeo aqui para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis que estão pensando em comprar esse produto ok e uma coisa que eu ia te pedir para você deixar um comentário aqui embaixo me dizendo aonde foi que você viu o anúncio desse produto onde você conheceu ele se foi no facebook se foi outra rede social deixe um comentário aqui embaixo para mim ok então vamos lá o alerta que eu tenho para deixar para você é o seguinte é devido ao grande sucesso desse produto está sendo falsificado tá as empresas maliciosas veem que o produto foi um sucesso e que está ajudando muitas pessoas vão lá e falsificam a fórmula falsificam tudo falsificam o rótulo enfim falsifica tudo e acaba vendendo em outros sites tá então não compre em qualquer site a minha dica para você não comprar em qualquer site tá não compra em qualquer site compra apenas o site oficial do fabricante e vou estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo tá não compre falsificado não tá eu comprei falsificado acabei me dando mal não compre falsificado vou deixar o link do site oficial tá do fabricante aqui embaixo então esse é o alerta que eu tinha para dar para você tomando para você tomar cuidado com a falsificação porque a falsificação porque a falsificado pode até fazer mal à sua saúde então deixe um comentário aqui de onde você viu esse produto e tamo junto um abraço e aí